E no vídeo de hoje vamos fazer a melhor coxinha do planeta, do universo que você já viu E mano, ela é fácil, porque o que acontece? Toda receitinha que a gente traz aqui pra vocês, mano, é difícil de fazer A gente pensa que é fácil, vai lá e é Tipo o bolo, o bolo eu tô vendo com a gente se a gente vai fazer parte 2 ou não Vamos ver, porque aquele bolo é muito difícil Não, vamos lá desistir É, já desistiu de bolo também, toda vez queima Arregou Vou falar bolo doce, não aguento mais Não aguento, mas mano, tem uma parte boa A gente é muito bom em sal, vocês veem Toda receita de sal a gente acerta Agora de doce, não vai, mano Então vamos ver se hoje a gente vai conseguir acertar a receita da coxinha Então hoje vai ser a noite da coxinha E vamos fazer essa coxinha, vou mostrar pra vocês E o melhor, fazendo coxinha pela primeira vez Sim, mano, vamos fazer Você vê pra onde é que vai Nunca nem vi É, vamos fazer pela primeira vez essa coxinha Ela é bem recheada A gente pegou um vídeo aqui bem prático, bem fácil Que ensina passo a passo Não é possível que a gente vá errado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Toma o que? Tô falando pra ele que eu amo Ou tá gravando pra ele? É? É Nossos momentinhos de vídeo Você vai gostar da noite da coxinha, vai? Você fica bom, né? Se não queimar Se não queimar? É verdade Se não queimar, você vai comer Eu vou comer não Você vai comer também Na bolsa do olho O segredo Ele ama coisa queimada Se você der uma pedra pra ele queimada Ele vai comer, mano Sim, mano Ó, carne torradinha Frango torradinho Torrado não? Não, queimada Aquela crostinha queimada Bem crocante Com um salzinho Acho muito gostoso, mano Bem assadinho Bem crocante Como é? Crocantezinho Torradinho Gostosinho Saboradinho Saboradinho Fazer que a moleque empuxar Ó, como é fácil 250 ml de leite 250 ml de água 300 gramas de farinha de fermento Uma colher cheia de margarina Um caldo de galinha Aquele escaldo quinol Uma colher de páprica defumada Uma colher de chá de sal Pega isso tudo Mistura Escalda Até ficar fervendo E vai mexendo Que vai virar uma massa Tipo a massa de coxinha Então praticamente é isso já, mano Vai virar uma massa pré-cozida E aqui é o recheio Que é frango Não sei o que Não sei o que lá Agora vamos ver o vídeo Pra vocês verem Vamos ver o vídeo aqui Olha só E você não tá entendendo O tanto que é fácil Fazer essa daqui Então bora Que depois dessa receita Você vai querer fazer todo dia Pra massa A gente vai colocar O leite A água Os temperos Coloca a manteiga Deixa isso aí ferver E quando ferver Coloca o trigo Mistura bem E deixa essa massa esfriar Então, mano Vocês viram aí Como é muito fácil Fazer a massa da coxinha Não é possível Que a gente vai queimar isso Porque primeiro Que nem vai pro fogo Escalda Bota a massa E vai mexendo Até virar essa massa aí Pré-cozida Beleza, mano Agora vamos lá Pro recheio Que vai ser de frango Olha só Como é que é o recheio Deixa o frango bem cremosinho Nesse modelo Aí depois sova a massa Que sovar Você já sabe o que é Naquele vídeo da pizza Que a gente fez Eu tive que sovar a massa Fiquei dando um soco na mesa Até a massa ficar bem molinha Então basicamente é isso, mano Então basicamente vai ser esse O vídeo de hoje Se Deus quiser vai dar certo Essa receita de sal E se vocês quiserem Tentar fazer na casa de vocês também Tentem, mano Junto com a gente Se vocês quiserem Salvar o vídeo Pra tentar fazer depois Salvem Tentem fazer Eu não sei se vai dar bom Nossa, né Mas eu espero que sim Se der bom Tentem fazer na casa de vocês, né É isso E é isso Agora a gente vai pro mercado 24 horas Porque olha a hora Olha 11 e 23 A gente tá aqui nesse horário Gravando vídeo pra vocês Então valoriza, né Valoriza, gente Valoriza E amanhã a gente vai acordar cedo Pra gravar mais vídeo Amanhã a gente vai acordar cedo E a bonita aqui Ela tá meio que parada de gravar vídeo Vocês vivem perguntando em todos os vídeos É por causa de problemas, né, mano É porque, gente, gente Pra quem não sabe A minha irmã que edita pra mim Só que ela edita no celular E agora a minha irmã também criou um canal Então tá difícil pra mim Tipo assim Armazenamento cheio Isso Pra ela editar o vídeo dela E editar os meus vídeos Os vídeos da gente O celular não tá, tipo Não tá suportando É muita pouca memória Pra quantidade de arquivos e de vídeos Ou seja Ela tem que editar um Já apagar Pegar outro Editando e apagando Então ela tá sem memória Então é isso, mano Ela vai procurar um editor Ela vai procurar um editor Vai continuar ajudando a irmã dela Porque a irmã dela Ainda não conseguiu receber do YouTube Tá faltando uma carta Chegar na casa dela Pra poder começar a receber do YouTube Então tem um monte de probleminhas aí Mas é isso As coisas vão se alinhar Vão se acertar E sobre apartamento, mano Ainda tô esperando Esses 30 dias, né Que agora já deve estar faltando Só uns 18 dias Pra esse processo lá se resolver Pra eles poderem me chamar Pra ir pro cartório Pra pegar o apartamento Pra transferir o dinheiro pro cara O ITBI Ah é, uma coisa Que ela me falou Eu falei errado no vídeo Sobre o ITBI Aquela quantidade lá De 8 mil Não é só do ITBI, mano É do ITBI E do cartório Ou seja, mais ou menos Dividido no meio Que a metade é pro ITBI E a metade é pro cartório Eu não sei quanto Que fica pra cada um Ela vai me passar depois Tudo certinho A corretora Que é a prima da Jenny, né Vai me passar Sobre o valor Que vai ser do ITBI E o valor que vai ser do cartório Entendeu? Não é só 8 mil de ITBI Então é isso, mano Vamos esperar aí Lô, tô muito ansioso Pra ir pro apartamento Pra fazer essa receitinha No apartamento Imagina, né Jenny Nós lá no apartamento Fazendo essa receitinha Então vai ser muito bom E ser mais de longa Ser mais de enrolação Ser mais papo furado Vamos lá No 24 horas Comprar o uso material Pra fazer essa Melhor que? Melhor coxinha A melhor coxinha Na face do planeta A melhor coxinha Na face do planeta Terra Então vamos lá Boca de nós todos Dá um beijo Boca de nós todos Vamos lá Separando as coisas Que tem aqui na casa Da bonita, né Aí a gente vai só comprar O que não tem aqui O que não tem O que não tem, né Então vamos mostrar pra vocês As coisas que já tem aqui Vamos lá, mano Vamos precisar de bastante óleo Que é pra fritar a coxinha Farinha de trigo sem fermento Vamos precisar disso daqui Que é pra colocar no frango Isso aqui é pro frango Isso aqui é pro frango também, olha Isso aqui também é pro frango E esses aqui são os temperinhos do frango Que é o páprica defumada E tarará e tarará E outros temperinhos Não, mas ele leva quinoa na massa Tu lembra? Que ela bota numa água O caldo quinoa Isso aqui é pra fazer a massa Isso daqui é pra nós Depois que fazer a coxinha Nós vamos quebrar os ovos E vamos É Ainda vamos melar na coxinha E botar na farinha Naquela farinha de De rosca Então é isso Essa manteiga aqui também Vem pra cá, olha Pra misturar com aqui Então é isso, mano Agora vamos comprar só os ingredientes Que tá faltando E começa a grande A grande caçada Pela chave do carro Vamos procurar a chave do carro Agora que a gente não tá achando Uma eternidade depois A importância de ter a chave reserva guardada Não tem que ter a chave reserva guardada Porque eu faço esse papo Com a procura agora não Ainda mais não era aberto E se, e se A gente se esqueceu no teu carro a chave Se nós esquecemos Porque a gente foi pra academia Eu acho que nós esquecemos no teu carro Hora da verdade Pois é Se teu carro estiver aberto É porque a chave tá lá dentro Já abre Eu tô falando Eu não tô falando Todo dia tem uma merda Vem, vem Vê se a chave tá aí Mas é muita aminência Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida Jesus Eu não tô nem acreditando nisso Partiu agora Comprar o resto dos ingredientes Que tá faltando Chegremos aqui no Super Sam 24 Eiras Vamos ver se nós achamos catupiryba aqui Requeijão, amido cheddar Hein? Se não tiver catupiryba Vamos levar um quatu queijo desse, gente Então vamos levar logo esse quatro queijo aqui, mano Pra colocar dentro do frango É, tá bom Já que eu não tenho catupiryba, né? Mano, a gente tá procurando frango desfiado Mas tá achando só filé de peito Peito não sei o que Peito não sei o que lá Mas não tá achando frango desfiado Mentira que tu achou Cadê, 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 cadê? Frango desfiado Frango desfiado Uuuuh Uuuuh Com garantia, vamos levar dois Porque vai que, né? Então tá aqui, ó Frango desfiado Compramos tudo, mano, tudo aqui Agora é só meter marcha E fazer essa 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 coxinha da branca Essa coxinha maravilhosa Essa melhor coxinha do planeta Pai Era a face do planeta do universo Peraí, não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Ingredientes na mesa Agora vamos meter marcha E vamos descobrir Se nós é terror da cozinha Ou não é, mano Não é possível Que hoje a gente vai fazer algum design Agora vamos lavar as mãos E começar a refeitinha É isso Vamos lavar as mãos E vamos começar a preparar tudo Pra dar tudo certo Nesse ingrediente de hoje Nessa coxinha, né? Sabudo E malho E malho E malho E vamos lá Qual que é o ingrediente ali? Ela tá vendo ali, ó Leite Então vamos lá Um leite Água Água Farinha de trigo Sem fermento Margarina Margarina Caldo de quino Caldo de quino Calma aí que ovo tá Caldo de garinha Páprica E sal, né? Sal tem lá Isso daqui nós vamos fazer Jogar na panela Pra poder fazer a massa, né? Então é isso E junto com o sal Tá lá na cozinha dela Então vamos levar isso pra lá Pra nós fazer logo esse primeiro Gente, aqui está Quantos de casa E tem aqui, ó 200ml de leite Não sei o que Vamos lá Primeiro é 200 Peraí 250ml de leite 250 vai dar mais ou menos Aqui, olha Então é isso aqui, olha Vamos tacar aqui, olha 250ml de leite Já deixei aqui, mano O fogo ligado Isso daqui E o caldo de quino De galinha Tá aqui dentro, ó E agora o resto dos ingredientes Que tá faltando É uma colherzinha de sal, né? Coloca mais um pouquinho Uma colher de sal Beleza Uma colher de páprica Páprica defumada Viu? Páprica defumada, viu, né? Agora o que vai faltar É só a manteiga, mano Uma colher de manteiga E pronto, mano Só mexer bem E deixar ferver Já colocamos a balança aqui, mano Porque vocês falaram pra gente Pra gente medir Cozinha por cozinha Pra não dar nada de errado Na nossa próxima receita Então é isso, olha Tá aqui a balança Ela vai colocar 300g de trigo aí, mano Enquanto isso Eu tô mexendo aqui, ó Quando isso aqui estiver Borbulhando Ainda mais vai tacar Essas 300g de trigo Aqui dentro Que é pra fazer aquela massa Que vocês viram Que é a massa da coxinha Então é isso Resolvemos trocar Porque só aqui Deu 100g, mano Então tem que ser 300g Então acho que no prato Vai dar as 300g Tem muito trigo ali, velho Agora já deu Você não quer assistir o vídeo De novo pra ver? Pela luz De nada pode dar errado Então é, mano Vamos no olhômetro Coloca logo uma colherzada Vai colocando mais E mais Eita, começou a bololar aqui Olha só, cunho Que ficou a massa, mano Ficou tipo assim, velho Não sei se tá certo Se tá errado Eu acho que tá certo Porque olha Ela tá maleável Tá bom pra fazer Olha aí Ela tá quase capim Só tá quente, mano Então o que a mulher Falou agora no vídeo Ela falou que a gente Tem que deixar a massa Desse jeito aqui E tem que deixar esfriar Aí vamos deixar esfriando Aí pronto Enquanto ela esfria Nós vamos fazer No recheio do fundo, né Então vamos deixar ela Aqui no cantinho esfriando E vamos meter massa No recheio do fundo Eu tava imaginando aqui com a Jenny Imagina se a gente tivesse colocado Tudo aquilo de trigo Que tá dizendo Que era 300 gramas A gente colocou Não foi nem duas colheres, não foi? Então, mano Vocês vão colocando aí Até você sentir que a massa tá simples Então 300 gramas é muito trigo, mano Então é isso Vamos fazer agora o recheio Franguinho descongelado, mano A gente deixou descongelando, ó A gente viu o vídeo aqui, mano E antes de colocar o flango Aqui na panela Nós temos que cortar a cebola Tudo isso Eu fiz o recheio Fiz um frango cremoso Refoguei o frango Vocês viram? Coloca a cebola Coloca os temperinhos E refoga no fogo Então é esse o processo Que tá faltando Então vamos logo Descalcitar aqui o temperinho Pra nós poder tacar aqui dentro Aqui dentro A gente colocou cebola E cabeça de alho A gente tá estressada Com a filha Mas o chute do triperinho O triperinho não põe Bateu nela, mano Taca ali uma Uma lambiscada de óleo Tem muito óleo, gente Vou botar mais um pouquinho aqui, ó Aí vamos colocar agora O temperinho aqui dentro, mano Que é o alho e a cebola Prontinho, mano Enquanto cozinha Porque ela falou no vídeo Que ele tem que ficar Bem sequinho É, tem que ficar bem sequinho Pra poder nós colocar na massa E não sair escorrendo, entendeu? Porque se ficar com essa água Vai escorrer Tem que ficar bem sequinho o frango Enquanto isso Eu vou salvar a massa Que é bater na massa Até ela ficar bem topzinha Ah, eu tô cansado, velho Já puxa, gente Perdi os três quilos aqui já Olha essa beleza, mano Agora do jeito que tá É só engrossar Pra poder estar dentro da massa Que eu tô terminando de bater Pra sovar E é isso Olha como que tá ficando, mano Bem grossinho A gente tava vendo aqui o vídeo, mano E a panela que ela usa Uma panela grossona Como vocês tão vendo aí E o máximo que nós conseguimos Foi essa panela aqui, ó Essa panela de pressão E essa daqui, olha Pra colocar a coxinha Então é o que nós vamos usar Vai ser isso, mano E eu vou colocar logo o óleo aqui Pra ver se vai dar pelo menos A metade da panela, né Tem que colocar mais um pouco, sabe? Eu vou ver o que é que tem aqui Que de que dê pra salvar, mano Conseguiu encher um pouco mais de óleo, mano Olha só Vai dar pra cobrir a coxinha E também a gente vai usar isso aqui, olha Pra pegar a coxinha Colocar dentro e tirar Então isso aqui, olha Com esse escurinho Vai ser perfeito Pra fazer esse trabalho De colocar a coxinha e fritar bem Agora vamos tirar daqui, né, mano E deixar esfriar Porque quando esfriar Mostra o resultado, mostra o resultado Olha, olha Quando esfriar vai ficar mais durinho Ele já tá durinho, ó Tudo pronto, tudo pronto Massa, negocinho, frango A Jenny mandando cala a boca Porque eu tô falando alto Eita, não, não Bateu Ó, vamos começar a fazer agora aqui E vocês vão acompanhar o processo aí, mano O processo é o seguinte É só fazer tipo uma baciazinha com a massa Aí coloca isso aqui Aí depois o frango Depois isso daqui E fecha a coxinha Eu vou fazer a primeira E depois Depois nós vamos botar no modo acelerado Pra vocês acompanhar o resto Então é isso Vou fazer logo a primeira coxinha Pra vocês acompanharem Ó, mano Vamos lá pra primeira coxinha É tipo assim, olha Ele ensinando, sendo que ele nunca nem fez Eu já vi na tia fazer Minha tia tem quadradinha Tia Rosa Tia Rosa lá de calço, hein Aham Sim Olha só Então é esse jeito aqui Esse aqui é a coxinha Vou fazer uma pequenininha agora Aí depois nós vamos fazendo as outras Aí, ó Fez a baciazinha Tá, tá aqui no meio Ó, um pouquinho disso aqui Que é o 4 queijo Que nós não achou o outro Como é o nome do outro, viu? E eu achei que quando derretei Eu acho que ele vai ficar queijo mesmo, né? Ele vai misturar Ele vai misturar com o frango Aí, olha Taca ali o frango aqui Ó Que delícia Nós lavou nossa mão, viu? Não vamos falar que nós tá Mais com um pouquinho de queijo em cima Tá bom? Tá bom pra não ficar muito queijão Senão vai ser o de queijo Aí agora só vem aqui, ó Pra ser catupiry, né? Mas é Aí vem fazendo tipo uma florzinha assim É por isso que vem É bom ver os outros fazendo coxinha Porque tu tem uma noção Basicamente Uma noção mais ou menos É, vocês entenderam Aí faz isso daqui, ó Aí vem fazendo assim, ó Tipo assim, ó Vai ficando tipo bicudinho, ó Vai ficando assim É só vir fazendo isso aqui agora Gente, quando vocês forem fazer Fazem com a massa bem grossa O que acontece? Eu fiz com a massa fina Então tá vazando tudinho O recheio e o frango Eu tô tentando reemendar Mas é isso Eu acho que deu certo aqui E quando você morde a coxinha Você vê que é mais massa do que frango É Então é isso Eu acho que é por isso Que eles fazem bastante massa Por causa que é pra não vazar o recheio Aqui, olha Vamos deixar essa assim Tá, agora coloca aqui Aí mela aqui todinho Com isso aqui Aí depois que tu melar com o ovo Tu vem crachar Tá, agora coloca aqui Gente, essa aqui é a última coxinha Fizemos já três, olha só Eu tô achando elas bonitas Elas estão bem grandonas Vocês estão vendo? Elas estão gigantes Tem igual coxinha de padaria, tem que ver frito e gosto E olha, mano, esse processo aqui Vocês ficam ligado, porque Se você for tentar fazer na casa de vocês Eu tava explicando pra Jenny É só fazer a mão assim e ir fechando E isso aqui eu aprendi com a minha tia Rosa Que tinha uma padaria lá em Calçoinho Lá em Macapá Lá em Calçoinho, Macapá é meus pais que moram Aí, ó, naturalmente tu rodando assim Vai tirar essa parte de cima e vai ficar o biquinho Aí depois é só tu vir aqui, ó E modelar E modelando aqui, ó Olha só, mano, a coxinha tá pronta, né? Aí agora vamos passar aqui Nosso negócio de clara aqui de ovo Aí depois daqui, só vem pra cá e vai Esse é o último processo E nós aqui Nós já deixou o coisa no fogo lá É, o óleo no fogo As coxinhas já estão aqui, mano Já deixei aqui em cima da pia Já só num ponto O óleo tá esquentando mais um pouco Quando tiver pronto, nós vamos deixar aqui dentro Vamos dar um jeito de colocar algum papel aqui Que é pra absorver o óleo da coxinha Só mais uma dica, mano Eu peguei carlinhinha também Ela pega um pedacinho de massa e ela taca aqui dentro Se subir, é porque ela tá pronta Subiu, entendeu? Então vamos tacar a primeira E a 1, é 2, é 3 e... Só espera ela dourar Quando ela estiver douradinha, porque tá pronta Essa é a primeira coxinha, né? E essa é a primeira coxinha, graças a Deus Olha como ela ficou. Vamos deixar aqui, olha. E é um, é dois, é três e... Finalizou. E olha como que ficou, mano. Ficou perfeito. Olha, do menor para o maior. Olha, do menorzinho. Sem querer, querido, nós fez isso, mano. Sem querer, querido. Agora é hora que vamos provar pra ver se ficou top o nosso experimento, né, mano? Nossa coxinha. Fizemos quatro, duas pra cada um. É isso. Vamos provar e depois vamos assistir filme, comendo, né? Que é o que a gente faz de melhor. Vamos provar essa aqui primeiro, né? É, prova logo essa daí. Aí depois eu provo outra. Eu vou no molho, então eu vou só no... No paladar, né? Vamos ver. Não tá quente, não. Não, no bico não. É, porque senão tá comendo só a massa. Tem que ser do lado. Olha a cro... Olha a crocância, velho. Nossa, olha aqui, ó. Caramba, ficou o recheio lá, o branquinho lá. Tipo o queijo lá embaixo, mano. Peraí, vocês tão vendo aí o queijinho lá embaixo? Nossa, mano, tá com uma cara muito boa, velho. Primeiro eu vou provar sem recheio. Sem recheio já. Pode ter recheio, né? Primeiro eu vou provar sem. Vai lá, moço. Aí depois eu vou provar com isso aqui. Vai lá, vai lá. Tá com uma mistura do queijo, do quatro queijo com o frango. Tá tipo... Nossa, tá um sabor muito surreal, velho. Muito gostoso. Bora ver com o molhinho. Olha a crocância, olha a crocância. Nossa, ele... Não, esses aí arrasamos. Gente, pode comentar aí que nós arrasamos. Mas é Masterchef, mano. Ele bem. Mas é... Criado que peidou. Ah, não, gente. Ah, que nojo. Tá fedendo. Então ele quer. Tu sei que tu quiser urubu com carnita, foi? E olha como eu comei assistindo um filminho, né? Diz aí se o nome arrasou. Como sempre, né? Quem será que foi? Quem será? O Mickey, o Donut ou o Eli? Não sei. E olha, mano, a gente comeu quase tudo, velho. Só faltou essa gigantesca aqui, mano. Que a gente não deu conta, velho. Mas é isso, mano. A gente vai levar pra alguém amanhã. Eu posso levar pra minha prima, pro Ivandro. Ou ela pode levar pra mãe dela, pra alguém. Vamos ver aqui pra quem a gente vai levar. Mas é isso. E o filme que a gente tava assistindo era esse aqui, mano. A Era do Gelo 3. E a gente vai continuar assistindo ele. E é isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dessa aventura, desse rolê com nós. Foi uma comida diferente, um salgado diferente, né? Eu tô morrendo de sono. Minha, minha, minha negócio de energia. Não, minha bateria. O pico, a bateria de energia já esgotou. Já foi, já foi. E é isso. A gente, a gente não sabia se ia conseguir. Graças a Deus a gente conseguiu. Não queimou nada. E é isso. Ficou perfeito, mano. Nossa, a gente arrasamos nesse. Olha isso aqui, mano. Eu não esperei isso. Não, da gente ficou perfeito. Ficou perfeito. E é isso, mano. Comenta o que vocês acharam. Se vocês quiserem tentar fazer na casa de vocês, tentem que vocês não vão se arrepender. Ficou uma delícia. Se gostou do vídeo, deixa o like. Comenta o que vocês acharam. Se inscreve. E é isso. Beijão.